bom tem uma galera perguntando se eu vou parar de jogar o que que eu vou fazer do jogo que eu tava ainda tô né ou não tô um pouco desanimado só quer que tá uma coisinha simples modifica totalmente a play game eu tava realmente só sacando dinheiro no mira tava fazendo o que eu sei fazer para farmar gold eu tava tirando em média aí em 120 reais e cada oito a dez dias por aí é sete dias dependendo da rolê e aí tava simplesmente sacando só que o que acontece é uma e-mail de vai e me manda dois tiros de avatar só que ela tá épico só que infelizmente foi no anual não foi na minha principal e eu dei tiro de avatar superior escolheu uns 300 tiro só peguei 4 e 5 dourado épico nunca então isso aqui foi um grande surpresa oi e eu vou ter que parar de sacar dinheiro do game pelo menos por enquanto porque e eu vou transformar esse personagem aqui no meu mim aí vocês perguntam tá isso não vai dar muito trabalho sim não até porque o meu mim eu investi muito pouco em códex eu só completei os códex verde então e fazer o códex nessa nessa aqui vai ser vai ser um pouquinho caro mas vai compensar e aí fala tá mas porque você quer transformar isso aqui não sou mim vamos lá galera e vocês podem ver não tem nenhum dourado aqui ó porque eu não dei tiro nesse nessa conta e simplesmente deu estilo da empresa que ela estava dando free só que vamos lá esse aqui se não fosse os dois novo épico esse aqui seria o melhor épico da classe tá bom agora porque seria o melhor épico da da classe da classe da classe eu gostava 45 e se vocês pegaram aqui é isso aqui são 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 os novos então e nem vai completar mas eu acho que esse aqui não é novo não tem dois aqui só que vamos ao que importa é só que vamos ao que importa e se eu pegasse esse por exemplo e eu ia ter que fazer profissão de alquimia galera você bem sincero investimento é um pouco mais bruto mais você é investir uma profissão tendo uma roubalheira desse aqui é muito bom o que você faz um dinheiro a partir do de chance de alto sucesso e quando ele sai ao 4 se você vende e se eu não passei isso esse aqui que na minha opinião essa que é o melhor é o melhor é o melhor papel ver o que ele tem esse que o de ultimate tem esse que o de ultimate o que tem essa e só uma duas três quatro contando com essas aqui são doze que o diário galera porque essa aqui ó essa lâmina flammejante ela só ela só fica esse que o diário se tiver o despertar então essa aqui é a maior quebrada que tem e tem um de cura né mas vamos lá é o que eu peguei que eu peguei tecnicamente só tem esse aqui e o de cura e isso só que isso aqui para o pvp é uma quebrada que tem o causa que isso aqui da estão esse aqui dá um sustenho esse aqui cura e essa questão e eu acho que por pvp essa que seria o melhor e sem falar que aos 25 né eu falei que é o que é o último os últimos avatares e esses aqui ó como vocês podem ver tudo vinte a gente os últimos aos 25 no caso esse aqui seria o outro que seria tão forte quanto o meu é o caso dos 25 e vamos lá olha quebrada que isso aqui dá certo por cento em tudo que é profissão bom então eu vou focar em refino agora por quem refino porque no natalista eu foquei em alquimia até ela pegou um raro um sagrado com 5% de chance só que eu já dei bait na 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 alquimia né ou já dei bait na natalista porque a talista ela é um coisa um pouco complexa se se autoprogramar nos aqui por assim dizer é mas vamos deixar só para outro vídeo e aí o que é que eu fiz até agora não fiz o que o dinheiro deu né tecnicamente deu por nenhum até porque eu não vendi nada ainda lá da talista eu comprei ela estava aqui vocês podem ver e lá vai uma outra dica tá bom galera é muito item e é muito item muito e tem muito e bastante item o que você compra aqui ó vou só citar o exemplo tá bom você vai comprar essa bota eu quero uma bota mais 10 tá certo ah eu vou pegar essa aqui que tá 6 dólares não galera não se completem nesse jeito clica no item pouco importa aqui ó o que importa os bufos que tenha olha essa pedra da alma do dragão o trabalho tá vendo ó não tem slot então não vale por nenhum essa aqui também não vale e essa aqui já tem um slot então se fosse escolher entre essas três essa aqui paria no valor realmente bom Oi e essa aqui estaria um valor surreal o que cara para colocar esse último slot aqui meu amigo é dinheiro viu então essa aqui tá free e foi o erro que eu cometi natalista até porque naquela época nunca é você tentava mais caro né e eu não tava me ligando na espera também a famosa no bada de jogador bom então que eu vou fazer agora eu vou vender os equipes da taoista não porque eu quero deixar ela sem equipe mas porque ela simplesmente eu vou comprar os equipes agora tudo desse jeito tudo com dois o link principalmente os acessórios porque eu vou fazer um com muito louco aqui então vai precisar não vai precisar com os dois slot e para colocar as pedras e é isso aí galera eu vou para aqui no jogo tá até jogando lá outro jogo mas eu tô mais focado aqui só olhar na tela mesmo aqui do que no no é uma história por enquanto é porque a história o história de uma travada no DPS precisa ter um certo investimento agora para ultrapassar aquele DPS que necessário mas vou ter que fazer isso aí depois mas esse aqui é o que eu vou fazer vou transformar isso aqui não é no meu vou também vou como vocês podem ver isso aqui eu tava brincando só hoje é fim tá mais 14 só de um brincar eu vou para esse aqui hardcore deixar pelo menos leve o 45 no mínimo que nível 60 acho que já é foda só que em gostar que era minha out ele tem muita pouca pedra tanto de mandala quanto de vocês podem ver a mandala dele tá bem tá bem clichê em pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui aí depois eu vou ter que girar mandala para pegar esse que eu quero que eu ainda tô em dúvida em coisa que eu vou eu vou focar e ponto de um ponto de mandala de técnica eu acho que eu tô com 200 e pouca só galera nessa conta lá na outra conta eu tava já com uns três mil já então eu vou ter que gastar horrores aqui vai compensar eu acho que sim mas aí só o futuro dirá né E aí eu vou falar outra coisa jogar de época é uma sensação porque eu gosto de bater e me curar é uma coisa que sempre em tudo que é jogo eu sempre faço isso você pode jogar desse jeito então jogar de época realmente é um para mim o jogo se torna realmente jogo bom então é isso aí galera eu queria só dizer o que eu vou fazer do jogo do game a partir de agora quem quiser saber o meu servidor é o é o é o am111 e talvez dependendo do rolê aqui que tiver dando eu vou focar aqui também na guilda porque é a guilda que tá aqui é coreano e servidor tecnicamente são dominado pelos coreanos só que o que acontece a guilda que eu tava o discórdio os cara parar com o discórdio do nada não avisaram nada ninguém e o contato com o pessoal da guilda também parou e outras palavras eu saí da guilda né os cara parar com contato que cargo de escola mudar de forma de escola não sei o que estão fazendo e os eventos da guilda etc e tal que você precisa de comunicação e como cara como como calabouço uma doação como etc que você pode fazer aqui como batalha de clã tudo isso você precisa ter contato com a guilda e os caras que simplesmente deram break é só que para fazer conteúdo e para o jogo e você também tem um certo vantagem você tá numa guilda que simplesmente faça isso aqui ó é só o calabouço e de algo muito bom galera então dependendo do da situação que eu ficar no jogo eu vou focar aqui na guilda e quem quiser vir já pode vir gente já já monta o roleplay por assim dizer é porque eu passei por um perrengue para comprar essa arma aqui que foi surreal é porque porque eu não tava com dinheiro no jogo eu tinha sacado dinheiro do jogo é sacado já tinha gastado lá já tinha investido já lá na no outro jogo lá e o que que aconteceu eu tinha que comprar essa arma galera por causa que mais 13 e com dois lotes que não tava por 15 só que puxou 18 dólares eu compara de 15 só que eu peguei cara eu não quero perder essa chance não bom então acabei de ter comprando de 18 fica liso mas o que que acontece aí eu tive eu tive que e perder 11 reais primeiro eu pedi 11 reais que eu comprei comprei como teste né já que eu não 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 quis é bancar o trouxa eu comprei pela loja é pela pela é pela loppei a loppei enviou para carteira da da conhec só que o dinheiro não caiu eu entrei em contato com a loppei a loppei disso olha aqui tá transferência tá certa não sei o que tá certo já 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 foi transferido se vir com a loppei que o problema lá tá com eles eles não foram tão bruto desse jeito né mas foi o que eu quis dizer só que aqui tá tenta entrar em contato com a loppei mim e eles não tem chefe é uma empresa dos Estados Unidos então eu praticamente vai ter esses 11 11 11 raios aí alguém que eu tive que fazer tive que caixar na é na binance aí da binance comprei o sdt transferiu sdt da binance para para conhecês peguei o sdt comprei é o emx depois passei para carteira e depois comprei a arma e essa parada toda que eu fiz galera é uma coisa simplesmente inútil por quê porque se eu tivesse na guilda eu falava cara alguém tem 20 20 pelo emx para vender aí a galera simplesmente vende isso que é uma guilda e aquele que eu tava era desse jeito e a resumo eu dei um rolê do caralho perde dinheiro ainda perde dinheiro por causa dos é dos imposto que você paga de gás praticamente por nada e fica fica aí outra dica tá bom galera entra numa guilda que seja ativa tá bom e depois eu vou trazer outra dica de comum de como realmente eu faço a grana porque eu falei eu faço x e y alguém duvidou que eu faço isso só que tem um pequeno porém eu não deixo o personagem áfrica farmando como ali vocês podem ver aqui eu tô na torre aqui eu posso deixar a a sua uma hora de lei é tranquilo só que depois já tô e eu vou para quê ou eu vou e a utopia ou eu vou o rei na boa prato a mão dos abandonado coisa que para mim não compensa mais por isso que eu nem vou fazer essa parada aqui todos todos abandonados mas como eu falei você vou deixar para outro vídeo e é isso aí galera vou ficar por aqui e quem quiser saber como é que vai continuar essa parada aqui do do da locada da realocada de mundo do personagem do dual para um alt se inscreva aí no canal se quiser comentar alguma coisa também pode comentar outras opiniões a gente tiver sempre é melhor e fui